Hoje eu sei, não quero mais Hoje eu sei, não sou capaz De andar aqui sem tua paz Pois eu enxerguei, pois eu enxerguei Pois eu enxerguei, e te encontrei Hoje eu sei, não quero mais Retornar ao mesmo olhar pra trás Hoje eu sei, não sou capaz De andar aqui sem tua paz Sem tua paz Pois eu enxerguei, pois eu enxerguei Pois eu enxerguei, e te encontrei Hoje eu enxerguei, e te encontrei Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver, hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei dizer Hoje eu sei dizer Hoje eu sei dizer Hoje eu sei dizer Não pro mundo Por isso Por isso não tolero mais Praticar o que me tira a paz Hoje eu sei Hoje eu não desejo mais Reviver o que ficou pra trás Pois eu enxerguei Pois eu enxerguei Pois eu enxerguei E te encontrei Hoje eu não tolero mais Praticar o que me tira a paz Me tira a paz Hoje eu não desejo mais Reviver o que ficou pra trás Ficou pra trás Pois eu enxerguei Pois eu enxerguei Pois eu enxerguei E te encontrei Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Hoje eu sei dizer Não do mundo Pois eu sei viver Pois eu sei não quero mais Retornar ou mesmo olhar Pra trás Hoje eu sei não sou capaz De andar aqui sem Tua paz Sem Tua paz Jesus